A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que conflito de competência é incabível para questionar extinção de ação de medicamentos por ausência da União. Por maioria, o colegiado entendeu não ser possível conhecer de conflito de competência suscitado pela autora de uma ação que pediu o fornecimento de medicamento pelo município de Florianópolis e pelo estado de Santa Catarina, mas que foi extinta pelo juízo estadual após a Justiça Federal declinar da competência devido à ausência da União no polo passivo. A ação de fornecimento de medicamento foi protocolada no Juizado Especial de Florianópolis, Santa Catarina, que declarou a incompetência por considerar necessário o ingresso da União no processo com base no tema 793 do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, a Justiça Federal também se declarou incompetente para julgar o caso. Com o retorno da ação, o juízo estadual extinguiu o processo sem resolução do mérito. Ao suscitar o conflito, a autora da ação alegou, entre outras coisas, que a Justiça de Santa Catarina vem reiteradamente extinguindo as ações cuja competência foi inicialmente declinada para a Justiça Federal. O relator do conflito, o ministro Sérgio Coquina, destacou que nos termos da jurisprudência do STJ, a caracterização de conflito de competência, conforme fixado pelo artigo 66 do Código de Processo Civil, pressupõe a manifestação de dois ou mais juízes que se declaram competentes ou incompetentes, ou ainda a existência de controvérsia entre eles sobre a reunião ou a separação de processo. No caso analisado, o ministro Sérgio Coquina apontou que o Juizado Especial Estadual, ao receber os autos do juiz federal, não se limitou a também registrar a sua incompetência, o que justificaria o conhecimento do conflito, mas, ao contrário, extinguiu a ação sem resolução do mérito. Essa sentença, para o relator, deve ser questionada não por meio de conflito de competência, mas por intermédio de recurso próprio, a ser decidido pela turma recursal estadual. Desta forma, a primeira sessão, por maioria, não conheceu do conflito. Música